Bora que hoje a gente vai testar um monte de produtos doidos da Shopee e ver se eles realmente funcionam, né? Assim como o nosso romance funciona, né? Galera, a gente vai desvendar mais uma vez o mundo da Shopee, né? A Shopee tem coisas malucas, assim, é um mundo novo, né? Que chegou pra ficar, né? E mais uma vez esse canal sendo do Bob e eu só como uma mera convidada. Com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Quem quer um quadro só do Bob? Uma seguidora comentou no último vídeo e eu gostei da ideia. Sim, mas fazendo o quê, né? Testando coisas. Pode ser experimentando Nutella. Todo vídeo eu experimento Nutella, o que você acha? É que ele não pode, ele tá morrendo de vontade de comer e não pode. Você recebeu um press kit aqui que tinha uma Nutellinha, cara. Gente, deixa eu falar um negócio. O que vocês acham desse sorriso? Lindo? Não, deixa eu falar sério. Eu trouxe no último vídeo pra vocês com o Bob e eu vi que vocês gostaram muito. Porque eu comentei que eu vou tirar os meus sisos e depois que eu tirar os sisos, eu tô assim, louca pra alargar o meu sorriso. Porque eu tenho a boca grande. Venho, né? Minha boca é grande, aquela. E eu acho que meu sorriso não acompanha. Eu quero alargar ele pra, tipo, meio que tapar esses buracos. E aí eu descobri a Soul Smile. Me dá a caixa. Gente, Soul Smile. Soul Smile, galera. Veio pra salvar a vida. Eu já usei aparelho há um tempo atrás, bem no começo do canal. Tem seguidora ré aí que vai lembrar. Aham, ficou sete dias com a Mariana. Eu não aguentei porque era aparelho fixo. Gente, é tipo uma tortura. E ele é um tratamento muito, muito demorado. Eu usei aparelho fixo também por, sei lá, anos. Anos e anos e anos. E voltou, entortou de novo e de novo. Parece um negócio medieval, né, cara? E sem contar que você não sorria porque mexeu muito com a sua autoestima, né? O sorriso é o cartão de visita, né? Sim, eu lembro que você não gostava de fazer nada por causa do aparelho. Aham. Nossa, era horrível. E o primeiro que machucava era a boca inteira, né? Mas deixa eu explicar pra vocês. Se na época a gente tivesse usado Soul Smile, a vida teria sido muito mais fácil. Primeiro, ele é um tratamento totalmente invisível. Gente, é um tratamento invisível e que ainda é muito mais rápido do que um tratamento convencional. Enquanto com o aparelho a gente fica anos, com a Soul Smile a gente fica meses. É loucura a diferença. Além de ser mais rápido, ele é discreto, né? Então, tipo assim, quando você usa aparelho fixo, aquele tradicional, tem a sua fase do aparelho fixo. Porque todo mundo sabe que você usa aparelho fixo, é aquela merda, você tem que comer em lugares certos, você não pode comer tal alimento, blá blá blá. Senão fica tudo sujo, né? Sim, com a Soul Smile não tem essa época. É discreto, você fica fazendo seu tratamento por meses mais rápido e discreto. É transparente, galera. E aí, quando a gente pensa em a dor invisível, você pensa, vou gastar um rim pra fazer o tratamento. Só que aí entra a Soul Smile, eles têm o tratamento, o melhor custo-benefício do país. Você pode ir em todos os lugares, você não vai achar um lugar que tem o melhor custo que a Soul Smile. Sim. E galera, a proposta da Soul Smile é ser mais acessível. Essa é a ideia deles. Então, é uma marca de aparelho invisível que veio pra ser mais acessível, custo-benefício. Por quê? Porque eles têm uma tecnologia, eles usam a tecnologia pra baratear o custo. Sim. Então, é isso. Então, todo mundo pode fazer o seu tratamento invisível. Não precisa colocar aquela máquina medieval na boca, tá ligado? Ou pagar um rim pra ter os dentes bons, bonitos ou como você quiser. Gente, outra coisa que eu amei. Você consegue fazer o clareamento enquanto você alinha os dentes. Onde isso, você simplesmente vai usar... Me dá a plaquinha ali. Você vai usar essas mesmas plaquinhas. Enquanto você alinha o seu dente, você consegue clarear. Você já termina o tratamento perfeita. Galera, pra você que ficou interessado em mudar o seu sorriso, melhorar seus dentes e tal, nosso link na descrição tem uma avaliação online gratuita. Então, você não vai pagar nada. Faz a avaliação online. Eles vão ver o que vai ser feito no seu dente, o que pode ser feito pra você. E é isso. E, gente, a gente foi na clínica, o tratamento deles é super humanizado, tem muita tecnologia e eles têm mais de 50 unidades espalhadas por todo o país. Com certeza vai ter alguma perto de você aí. Lembrando que fechando com o nosso link, galera, com o nosso cupom, você vai ganhar um presente absurdo. Que é um presente, assim, muito valioso pra quem faz tratamento dentário. É o... Não pode falar, mas é um pacote completo, assim. Você vai... Entendedores entenderão. Clique aqui, gente. Usem o nosso cupom só até o final do mês. Galera, olha o que trouxemos aqui. Simplesmente um egg cooker. Olha só. É uma panela de cozinhar ovos. Egg cooker. E eu tava vendo a embalagem aqui, galera, e tem três versões, ó. Tá vendo? Olha isso. Tem um que é uma própria galinha, né? Aí é pra... Pro vovô, né? E tem um que é de dois andares, né? Dois andares que tem um pastelzinho aqui em cima. Eu vi uma mulher indicando essa panelinha lá no TikTok. Ela fala que mudou a vida dela porque ela bota o ovo pra cozinhar à noite e de manhã o ovo já tá pronto. Mas será que ele mantém aquecido? Eu não sei. Ou ela programa, hein? Deve programar, né? O produto vem o seguinte, galera. Parte de baixo, panelinha, tá? Com tomada aqui e um botão de ligar. Parte de cima, aqui você coloca água, tá? Parte de cima, onde vai os ovos, tá? Que você coloca aqui é uma cestinha. Você coloca os ovos aqui dentro, tá vendo? E uma tampinha. Que tem dois olhinhos, não. São duas saídas de ar. E pronto, é isso aqui, ó. Pra não virar uma panela de pressão, né? É só o vapor. Põe um ovinho aí pra gente ver. Vou colocar dois. Vai ter que botar água. Ó, galera, que legal. O bom é que não vem o manual, então, poxa. Não vem o manual. É pra você se virar. Pra você se virar. Vem um medidorzinho. A gente colocou exatamente 90 ml. É o que vem aqui. Então, provavelmente, é essa medida, tá? Enchemos o negócio. Agora a gente coloca essa forminha aqui, suportezinho. Vamos fazer dois ovos? A gente só tem quatro ovos. Em casa, tá, galera? Dois mesmo? Tá, pra ver se funciona, né? Tampa e liga na tomada. Vamos ver o que acontece. Ligou? Ligou. Tá aqui, ó. Tá ligado, ó. Agora a água vai esquentar. Já tá cheirando o ovo. O ovo tem um cheiro ruim. Deixa ele ali agora e no final do vídeo a gente volta. Pô, sete ovos, cara. O café da manhã, só que é cozido, né? Eu gosto de frito. Mas pode ser cozido também. Olha aqui, ó. Quem tava falando que não veio o manual? Ô, minha filha. Veio o manual, sim, ó. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Exatamente o que a gente fez, galera. Nossa, olha que quente. Nossa. Ô, será que dá pra fazer um legumes aqui? A vapor? Dá. Tá bom, quanto tempo é pra ficar? Será que ele tem um time sozinho, assim, tipo... Não sei, acho que... Porque se não tiver sozinho, eu vou ter que ficar de olho no ovo. Não, vamos esperar, vamos esperar. Deixa ele cozinhar aí, vamos... Tudo bom. Vamos continuar aqui nos ovos. Ó, a gente tem um negócio que talvez vá tirar, vá ajudar o Bob aí a acostumar. Opa! É um abridor de ovos. É um abridor de ovos. Você que não fica reclamando de manhã, que não sabe abrir ovo, agora, ó, vai se vir aí. Mas isso aqui é pra fazer alguma coisa específica. Olha... Ai, caraca. Toquei no negócio aqui, ó. Pra vocês verem melhor. É uma bujinganga, tá ligado? Pra você abrir o ovo bem em cima. Galera, instruções. Limpe a casca do ovo, segure o ovo com uma das mãos e posicione o abridor conforme a imagem A. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Certo? Limpa o ovo. Agora cheira sua mão. Aí posiciona o negócio assim, ó. Beleza? Manda, manda. Fala aí. Puxe levemente o êmbolo para cima e solte. Ele irá bater sobre a cúpula de Nox. Repita três vezes o procedimento. A cada batida, as laterais da cúpula irão cortar a casca do ovo. Ó, galera. Só pra vocês entenderem. Eu vou colocar aqui na outra câmera. E aí, isso aqui é um pêndulo. Assim, ó. Tá vendo? Então é pra puxar isso aqui, ó. E pra bater, ó. Tá vendo? Vai, eu seguro e você faz. Vamos lá, então. Não, eu preciso segurar porque eu preciso estar assim, ó. Segura na câmera ali. Ele fala pra segurar assim, ó, galera. Vai ficar bem perto. Vai. Três, né? Uhum. Dois. Três. Deixa eu ver. Caraca, cara. Mostra. Eu quero... Gente, que absurdo, cara. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Olha. Deu muito certo. Cara, abriu certinho, cara. Galera, olha só. Nossa, gostei muito disso aqui, cara. Impressionante. Olha. É bom pra quando você quiser reaproveitar a casca. Dá pra fazer coisinhas, ó. Olha, dá pra brincar de pintinho, tá ligado? Aspõe pintinho aqui, ó. Pintinho amarelinho. E deu certo na primeira vez, cara. Sim. Ele falou, bate três vezes e dá certo. Agora, um produto misterioso. Isso daqui é uma esponja que promete arrancar os seus pelos. E você fala, ah, não. Como que isso vai arrancar os seus pelos? Olha, que produto tecnológico, hein? Arrancar os pelos, nossa. Olha quem vai ser a cobaia. Aqui atrás, ó, ele tem a forma de uso. O lado rosa é pra remover os pelos. Então você vai ter que fazer com a pele úmida e movimentos circulares e devagar. E o lado... E ele remove em até dois minutos. Então tem que ficar... Dois? É. E o lado azul... Meu Deus, olha o que tortura? E o lado azul é pra deixar a pele macia. Bom, vamos lá. Parece uma lixa. Não, mas é fácil dar um serrote. Também remove. É uma lixa numa esponja, gente. Vai. Ah! Pele úmida. Ah! Dois minutos, né, filha? Você fez um segundo. Olha! Olha isso, gente! Ele vai enrolando os seus pelos. Tipo, dando uns nós no pelo. Ó. Calma, ele tá dando um nó no seu pelo. Ah, tá. É, é claro. Ele arranca o pelo, né, galera? Dói? Não. Olha! Olha! Sério, mas qual o objetivo? Vamos tentar imaginar o objetivo disso aqui? Então, ó, faz aí. Vai ficar aí, dois minutinhos. Doze? Dois. Qual o objetivo? Arrancou! Ah, eu fiz o contrário. Ah, cabeçando. Mas será que arrancou? Acho que arrancou, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver no meu. Não dói? Tô chocada. Não dói nada. Olha! Ele só enrola os pelos, né? Meu, que trabalhou. Acho que ele vai enrolando até morrer o pelo. Saiu. Arranca mesmo. Aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar pra galera. Não dá pra ver, mas tem micro pelinhos. Realmente, saiu. Gente, ele arranca. É porque eu acho que ele puxa. Ele quebra o pelo. Ele vai puxando, né? Eu acho que ele quebra o pelo. Ele lixa o pelo até ele ficar bem... Gente! Chocada! Aí você vem com o lado azul agora. O azul é pra deixar macio. Nossa, é gostoso. Cadê? Gente, olha o buraco que ficou aqui. Meu Deus. Tô muito chocada. Gente, temos um negócio. O cozedor de ovos desligou sozinho. Então, assim, provavelmente ele tem um timer. Porque eu acho que não faz sentido esse negócio não ter o timer. É. Sozinho. Porque, mano, se eu tiver que me preocupar com um Pokémon japonês na minha cozinha, entendeu? Pra fazer ovo. Eu acho que, assim, a água acaba e ele desliga. Então é a quantidade certa pra fazer o ovo, cara. Tá pelando o ovo. Vamos abrir com aquele negócio? O miserável é um gênio. Acho que, ó. Galera. Cozinhou muito rápido. Tá prontão, mano. Eu queria ver se dentro tá pronto, mas como eu quero comer esse ovo... Vamos ver como tá por dentro. Vamos cortar o ovo. Galera. Chocada. Chocada. Funciona muito. Muito bom, cara. Eu quero aplausos. Mais alto. Caramba, mano. Eu acho que eu vou fazer isso de noite. Vou começar a fazer o que ela faz. Porque fica pronto, fica fechado. E quentinho. Não, isso é legal. Deixa lá na cozinha já com um potinho. Você acorda de manhã, enquanto você prepara seu café, alguma coisa, deixa uma aguinha lá. Já coloca os ovos. Ligou. Esquece. Galera, o próximo é isso aqui. É uma forminha de gelo. Tá vendo, ó? Só que ela faz um copinho. Olha só. Tem que puxar. Cara, isso aqui é pra fazer drink pros amigos. Olha, é um copo real. Olha que lindo. Imagina pra você fazer um drink com os amigos? Sim. Ó. Que lindo. Só que não dá pra segurar, né? Pega lá a bebida aí. Que pisca. Não, ali, ó. Que pisca. Que pisca. 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 Olha que doido, gente. Ele é muito copinho. É fofo. Dá pra fazer de suco. O quê? Dá pra fazer de sabor, é. Saborizado. É, colorido. Vou botar aqui com a bebida. Ó, galera, eu vou colocar um chamitinho, tá? Ai, tá vazando. Ih, cara. Verdade, tem dessas, né? Tá vazando. Então toma logo. Eu derrubei tudo. Você vai colocar um chamito. Sério, é a cara do Bob fazer essas coisas. Olha esse copinho. Galera, olha que legal. O dele não tá vazando. Shot de chamito. Deixa eu tomar. Fica geladinho? Não deu tempo. Só que é um copo que você não consegue segurar, tá ligado? Olha isso aqui. Esse aqui deu errado. Ele tá todo furado. Mas, ó, a forma, gente, ela é bem prática. Vem quatro copos pra você fazer. E aí, como ela é de silicone, você só tira assim. Sim. Olha, esse daqui ficou um calombo por dentro. Mas deixa eu fazer uma coisa que eu tô... Mas fica bem bonito. Não, coi... Ai. Hum, não tem vontade de fazer isso. Comer um copo, né? É, dá pra fazer um sabor, gente. Vai, mais um shot. Vai, vai, vai. Vira, vira. Vai, vai. Vira, vira, vira. É isso, gente. Já tô me sentindo um idiota. É nóis. Bom, legal, galera. Dá pra se divertir. Dá. Vocês viram como nós nos divertimos? Se tem uma coisa que é divertida, é isso, viu? É mesmo, você gostou. Tá tomando vários shots. Tá caindo tudo. Nossa, como ficamos bêbados, né? Galera, agora vai ser divertido, né, amor? Sim, um descascador de abacaxi, né, gente? A vida é como descascar limões e abacaxões. Sim, descascar abacaxi é uma expressão que significa dificuldade. Sim. Porque é muito difícil mesmo. Eu descasco às vezes. Tá bebado, tia? Eu descasco às vezes, galera, e é um saco mesmo. Se isso aqui resolver o meu problema, mano, eu vou ficar muito feliz. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é tirar a coroa do abacaxi. Deixa eu mostrar antes as peças que vem, ó. Vem só essas duas, mano? Ó, é um negócio assim e um negócio assim. Isso aqui prende aqui, ó. Isso. Então, prende aqui, ó. A gente vai ver isso na hora de testar. Tira a coroa de lua abacaxóvis, que... Aí você vai colocar... Ó, eu acho que só que tem que tirar um pouquinho mais, mó. Um, uma fileirinha a mais. Ok. Aí. Aí. Que desperdício. Isso daqui eu vou comer. Olha aí, galera. Hum, que cheiro bom. Simplesmente você vai colocar aqui em cima. Bem no meio. Aqui embaixo tem umas serrinhas. Tem umas serras, tá ligado? Pra encaixar. Colocou no meio. Fez uma forcinha, ele encaixa. Aí, a gente vai girar. Nossa. Olha, tá soltando todo o suco. E eu vou ficar aqui comendo esse aqui, ó. Ó. Hum. Tá indo. Que loucura. Tô impressionado. Tô descendo. Tô sentindo na minha mão aqui, ó. Todo o suco do abacaxi, que dó. Que louco. Tô incrédulo, galera. Chegou no fim. Aí, você vai fazer... Meu Deus do céu. Meu Deus. Façam isso dentro de um Tupperware. Não, solta, solta. Porque todo o suco dele vai embora. Nossa. Ó, galera. Mostra dentro. Curtou inteiro, mano. Eu vou abrir a casca pra ver o quanto de abacaxi que aproveitou ou não. Ó. Ah, quase tudo, cara. Aproveitou bem? Nossa, mas é pouco abacaxi que tem, se você for pensar, né? E aí, pra quem que serve esse negócio removível? Pra você tirar isso aqui, ó. Você retira isso aqui. E você... Nossa. Eu cortei o abacaxi. Aquele pedaço, ele tava inteirinho. Sério? Aham. Hum. Esse negócio serve se você for fazer suco com o abacaxi. Porque ele debulha o abacaxi. Tá parecendo vômito. Mas o abacaxi tava um pouquinho mole também. Tá vendo essas partes aqui, ó? Quer dizer que o abacaxi já tava no fim. Fim da vida. Não, mas ele não tá... Uhum. Mas você não viu como que ele tira o suco do abacaxi? Ele debulha o abacaxi. Não, é que ele corta. Sempre que você corta, você vai tirando o suco. Como você tá cortando o abacaxi inteiro, você vai tirar uma quantidade maior mesmo. Mas, ó, ele debulha tudo. Porque quando eu cortei aquele pedaço, ele tava inteirinho. Ó, galera, quando tá preto assim, é que já tá mole, entendeu? Eu concordo. Mas conforme você foi girando, você foi tirando todo o suco do abacaxi. Mas não tem porquê. Isso aqui é uma faca. Mas é que nem você ia amassando por dentro. Estranho. Eu não achei incrível. Incrível. E ficou... Ele debulha todo o abacaxi. Eu acho que vale a pena. Eu quero testar com o abacaxi novo depois. Eu achei que ele tirou todo o suco do abacaxi. Funciona. Todo, é. Todo. Mas você não viu tanto. E foi todo o suco. Se você virasse, abrisse a boca aqui embaixo... Foi no máximo 100 ml. Não. Claro que foi. Todo o suco, tá maluca? Tá todo o abacaxi aqui, galera? Olha o suco aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Deve pegar um tapa-wear. Sim, mas é normal. Quando eu corto o abacaxi pra gente, amor, fica um suco embaixo, mano. Fica dentro de um líquido. Tinha que testar com outro, então. É, eu queria testar com outro. Galera, tentamos aqui. E lembra, se você quiser corrigir seu sorriso, melhorar ele com um presentão, link na descrição. Vai lá ver a sua smile, tá?